Abertura Naquela época, se falava muito em duplo sentido, não se falava palavrão, sabe? Quando eles queriam falar alguma coisa assim, bem picante, eles falavam nabos, pifinos, coisas assim. Mas hoje não, hoje a palavrão é uma beça, né? Empurra, empurra, empurra carrocinha, avança minha gente que a pipoca tá quentinha. Eu sou a uva do Rio Grande, eu sou a uva muito gostosa, eu sou a uva de Grandi Parreira, todos me chupam de qualquer maneira. Ai, como eu gosto de ser chupada. Aí eu ia na plateia e dizia, senhora dá licença. Ai, só quer chupar um pouquinho? Chupa. Olha, eu lavei essas uvas. Ele pensa que eu não lavei, mas era uva mesmo, né? Eu dava pra ele chupar. Ai, não chupa assim. Não, tem que chupar devagarinho. Bem devagarinho, é assim, quer ver? Aí eu botava a uva na boca e ficava... Ai, o povo morria de rir, né? E o povo cantava assim... Empurra, 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 piroquinha. Avança minha gente que a xoxota tá quentinha. Empurra, 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 piroquinha. Avança minha gente que a xoxota tá quentinha. Enquanto eu grito pi, vocês respondem boca. Pirocas, pirocas, pirocas no saquinho. Eu vou pra toda parte, levando a carrocinha. Mas quem vai querer, tem piroca e xoxotinha. Bota da Colombo no bonde, mas não sabe aonde. Que é o teatro revista que ela faz. Que ela dança, que ela vem toda de vedete. Pai, ao Deus, vai... Se não, um dia, a casa cai. Menina, vai! Ou quem vai? Se não, um dia, a casa cai. Se alguém te convidar... Pra tomar banho, empacar... Na piquenique, na barra da tijuca... Com pernocas bem nutridas e alguns quilinhos a mais para os padrões de beleza atuais, as vedetes da Praça Tiradentes, lideradas por Virginia Lani, a queridinha de Vargas, Angelita Martínez, a favorita de João Goulart, a efervescente Mara Rúbia e a desumbrante Elvira Pagã, acompanhadas da radical Luz del Fuego, foram as mulheres mais importantes dos anos 50 e 60 no Brasil de todos os tempos. Eu acho que a Arací Cortes foi uma das mais importantes porque ela era muito a mulher brasileira, tem aquela foto maravilhosa que ela está tocando, violão, só está ela e o violão, não tem roupa nenhuma, é muito bonita, mas porque ela era uma mulata, ela cantava e ela era uma louca, quando você ouve a Arací cantando era como a calcosta, ela disputava com a orquestra, sabe? A Gal, naquele meu nome, é Gal, que ela vai indo, vai indo, vai indo e fica disputando para quem alcança mais. A Arací fazia isso também, a Arací deixou Portugal enlouquecido, né? Então, nós tivemos outras grandes vedetes, Mara Rúbia também, mas a Virginia, com certeza, da era Walter Pinto, sim. E aí nasceu o culto à vedete. A vedete é uma mulher de biquíni lindíssima, escultural, maravilhosa, que tinha um sabor a fé, um charme total, uma beleza fantástica, que era muito simpático, a plateia para fazer números de improvisação com o público. Número de plateia era a vedete que vinha numa passarela, a orquestra ficava no poço da orquestra, o palco, e depois tinha avançado uma passarela, onde a vedete, os personagens principais, se dirigiam diretamente para o público. Eu vinha vestida de colegial e com uma gaiolinha na mão. Então, eu dizia, poxa, o Manézinho é bruto, ele tanto falou, tanto pediu, me dá teu pichossó, me dá teu pichossó, e eu dei meu pichossó da minha gaiolinha. Agora, a minha gaiolinha está vazia, e eu precisava arranjar um pichossózinho para botar dentro da gaiola. Então, a vedete, como vinha na frente, tinha esse diálogo mais íntimo com o público. Aí, você tem? Então, mostra. Aí, era aquela gargalhada, né? Não, agora eu não posso. Ah, vai ver que ele nem tem. Era outra gargalhada. E o senhor tem? Aí, sempre um senhor, a senhora, a esposa, cutucava. Fala, fala. Tenho. A senhora conhece o pichossó dele? Ah, nossa, vinha abaixo, né? Tudo isso que elas faziam, que serviu de abertura para tudo o que acontece hoje, né? Naquela época, era muito difícil. Elas eram tidas até como prostitutas, tá? Porque, principalmente, para o lado das famílias mais conservadoras, era uma coisa meio complicada. Mas, apesar de tudo, elas tinham muito orgulho, minha mãe também, muito orgulho de tudo o que elas faziam. Então, assim, elas encaravam o preconceito numa boa mesmo. Nada que impedisse delas cumprirem o trabalho delas. Elas eram artistas, de verdade. Quando se fala em teatro de revista, parece estar se referindo a um gênero marginal. Sem autores, sem regras, sem um texto a servir de base ao espetáculo. Mas existia, sim, na revista, um sistema. Era como se fosse hoje o que a gente vê no Fantástico de Fim de Ano, que apresenta todos os acontecimentos, só que, claro, pela via do humor, pela via da crítica, né? Então, eles passavam em revista os acontecimentos. Daí vem o nome revista. E o teatro de revista fazia o papel do termômetro da época, porque era no teatro de revista que o autor escrevia exatamente o que o público queria ouvir naquela semana, naquele mês. Então, a eleição do Getúlio, ou o golpe de 30, a Revolução de 30, a Revolução de 32 em São Paulo, né? A gente imaginar que a Revolução de 32, que comemorou 70 anos no ano passado, teve várias marchinhas carnavalescas, falando de 32 em 33, usadas no carnaval, lançadas no teatro de revista. Porque o teatro de revista era esse veículo de lançamento dos novos autores, dos novos atores. A gente teve muitos dramaturgos importantes escrevendo para o teatro de revista. Começando pelo Arthur Azevedo, que é o maior dramaturgo brasileiro, né? Aí fala assim, não, é Nelson Rodrigues, não, é Aliano Suassuna. Mas o Arthur está lá e não dá para tirar ainda do trono. E ele que começa. Depois você passa pelo Luiz Peixoto, pelo Carlos Bittencourt, você vem vindo. Agora, é interessante que tem um jeito de fazer revista. Há convenções. Então, a revista é um arcabouço, é uma estrutura. A revista é um edifício. E neste edifício revisteiro, você pode enfiar o que você quiser. Então, surge uma música nova e nós estamos com uma revista em cartaz. Então, nós podemos criar um quadro e colocar essa música. Um fato político importante merece ser satirizado. Você pode colocar um quadro e colocar na revista, mesmo que ela esteja em cartaz. Por quê? Porque ela tem desse compromisso com a atualidade. A revista tem que ser assim. Hoje em dia não tem dinheiro, ninguém tem dinheiro para pagar uma orquestra. Mas se tiver uma orquestra, antigamente era orquestra. E a orquestra boa, eles tocavam, dava aquela overtura, e eu chamava a overtura para começar. Tudo alegre, bastante alegre, né? Aí, abri a cortina. Quando abri a cortina, vinha as últimas atreze, de lá de cima, descendo todo o elenco, da escadaria descendo todo o elenco, tudo de plumas e paetês. A CIDADE NO BRASIL E eu fazia números, por exemplo, uma moça que era muito nervosa. Aí eu escrevi um número musical. Eu dizia, ai, meus nervos, 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 nananin, nanan, nanan, ai, meus nervos, 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 eu já não aguento mais. Coisas assim, sobre uma pessoa nervosa. Ou, por exemplo, uma mulher que vai veranear. E lá no veraneio, ela sempre quer conquistar alguém, né? Então, eu até fui fazer depois na Globo esse tipo que se chamava Eu Sou Dureza. Porque eu ia atrás do cara. Quando o cara já queria, eu dizia, não, eu sou dureza. Muitas das canções cantadas no teatro de revista tinham ação dramática. Eram coplas para serem cantadas. Não é assim que nem hoje que a gente vê um texto que não deve ser musicado e aí o diretor resolve fazer musicado. Então, para a peça, para cantar. Não. Tinha o momento certo e a música ajudava a carregar a ação. O Brasil tinha muita influência francesa, né? E também, naturalmente, portuguesa. Mas vieram primeiro as companhias portuguesas, em seguida as companhias francesas e a arte copiada da variedade, do Lidot, do teatro luxuoso, do Lidot de Paris, de Paris, né? Lidot de Paris. No caso, a França influenciou as vedettes, as plumas, uma coisa francesa, né? Folie Berger. Então, até as músicas do Carnaval falavam muito disso, né? Então, isso fez com que o povo se deslumbrasse com o teatro brasileiro, que apareceu a coisa genuinamente brasileira através disso. Foi filtrando e foi se transformando numa manifestação nacional. O Getúlio foi quem fez aprovar a lei que legitimava a profissão de ator. Porque antes, os atores trabalhavam quase que como escravos nas companhias, né? Era um teatro por sessões, então eles tinham que trabalhar, fazer três sessões por dia, às vezes, e ainda tinham que ensaiar a outra, porque não parava. Era uma máquina de produzir, era muito expressivo. Era um formigueiro teatral, Rio de Janeiro. O Getúlio Vargas, que arrancava a unha de quem falava isso aqui no lado, mas ele era extremamente condescendente. Contam que uma das vezes ele foi assistir que ele era locão por teatro de revista. Acho que ele gostava do gênero porque cantava e gostava muito mais das mulheres que estavam lá em cima, né? Então, ele... Apareceu... Eles não sabiam que o Getúlio estava no teatro. E o Pedro Celestino, não vi certo. O Pedro Celestino apareceu vestido de Getúlio, cantando com o sotaque do Getúlio. Dizem que o Getúlio virava de tanto rir de ver a sátira dele mesmo. Isso a sério? Eles tinham colocado o cara no paredão. Aquilo não tinha sobrevivido, mas na brincadeira ele topava tudo. A época era muito bonita, era uma época muito grata a todas as artistas e o povão adorava, tinha a verdadeira fascinação por essas mulheres. Tinha que ser bonita, escultural, porque aparecia de biquíni, com aquelas plumas na cabeça, aquelas plumas aqui, um corpo perfeito, mas não bastava ser bonita, porque tinha que segurar a plateia nela. Quando eu fui para o teatro de revista, eu comecei a estudar, a ver o que é que agrada ao público. Aí eu vi ou uma mulher muito bonita, de biquíni, como era o caso da Virgínia Lani, Mara Rubia, Renata Fronzi, ou então cômica. Aí eu fui para casa, tirei a roupa toda, era uma germa na época, o nariz era muito maior, já foi consertado duas vezes, e o meu cirurgião plástico urbano Fabrinho disse, não mexe mais, vai ficar pior, deixa ficar. Então eu me olhei no espelho, de cima a baixo, digo, é dex, não dá, dá uma merda, então você vai ser cômica. Aí eu me tornei cômica. A piquenique, na barra da Cidu. Eu trabalhava falando em Teatro Recreio, Teatro Carlos Gomes, Teatro João Caetano, Teatro Elipal da Garreza e tudo, né? Sempre em revista. Palmeirinho precisava de uma ingênua. Mamãe dizia, Palmeirinho, chama Dinorah, eu quero tirar Dinorah da revista, eu quero que ela faça comédia. Aí o Palmeirinho ficou assim, não falou nada para não magoar a mamãe, mas ele não gostava muito de mim, porque tinha a Cici Medina que fazia os papéis principais e eu praticamente, com 16 anos, 17 anos mais ou menos, agradei. Porque tinha os cômicos, as caricatas, as atrizes, os cantores, os circensos, os malabaristas e no último número vinha a gloriosa mente, que a gente chamava, na apoteose, a vedete central. E antes da vedete central, tinha as vedetes menores, duas ou três. Depois, tinha as guéus. e eu era garotas para dançar atrás, que nem chacrete, chacrete e silvete e agora esse do guguzete aí, não sei, mas não passa de corista, falava em português, era corista, dançava atrás, não fazia papel. seria muita pretensão de minha parte, mas eu era chucha na época do pedaço. Então, fazia um show de caloros e convidava as pessoas para interpretar no palco e dava prêmios. Era eu sozinha e ele, meu ajudante, o Daniel Filho, que era mais novo do que eu. E eu fiquei muito tempo fazendo essa matinê com o pai, com o Randa Nidel, a Meris, essa esposa dele porque depois da matinê eu entrava para a noite e fazia o espetáculo da noite, né? Eu era sambista dele, sambista. Quando eu não entrava num número, eu não ficava sentada, eu ia fazer atrás, lá atrás, o que as bailarinas faziam aqui na frente para não parar. Aí eu trabalhei com Carlos Machado, eu já trabalhava em show, no show business, já fazia alguns anos, uns três ou quatro anos. Estreio num show chamado Skindor, Direção e Coreografia da Sônia Scholl, que era uma coreógrafa americana que fazia o show junto com o marido em Las Vegas e com a Marlene Dietrich. E ela veio com a Luísa de Oliveira e fez uma seleção, assim, entre 53 bailarinas, ela escolheu oito bailarinas e oito bailarinos, que a base dos shows dela eram todos feitos com bailarinos. E os bailarinos se misturavam às vedetes. então foi o primeiro show mesmo que eu trabalhei. Eu já fazia programas de televisão com o Juan Carlos Berardi, com o Geraldo Cazé, o pai da Regina, mas o primeiro show mesmo que eu trabalhei foi Skindor, no Golden Room do Copacabana Palace, depois veio para São Paulo, no Teatro Record e depois fomos para a Argentina. Foi o primeiro show que eu trabalhei e já foi assim, internacional. para mim foi o máximo. Eu fui para a Argentina, Teatro Coliseu, ganhava em dólar por semana, trabalhava, fez uma louca, porque cada espetáculo tinha cinco bailés. Então, quando fazia duas sessões, eram dez, quando tinha matineiro, eram quinze. A gente trabalhava muito, foi assim que começou. Eu já trabalhei com o caso de Machado e as borboletas. No final, a gente dava cena para o público, despedia do público, quando a gente virava atrás estava tudo pelado. Os maiores nomes foram Virgínia Lani, essa que eu falei ainda há pouco, Mara Rubia, Renata Fronzi, Nélia Paula e tinha outras mais que... A Nilza Leone, já era uma segunda, mas tinha ali a Mara, tinha muitas, mas já não eram aqueles, sabe, aqueles grandes nomes. As maiores eram mesmo Mara Rubia, Renata Fronzi e a Virgínia Lani e está aí até hoje, mostrando as pernocas. Pernas que fizeram história e causaram furor nos anos 50, quando apareceram no primeiro nu feminino do cinema nacional no filme Anjo do Lodo na Cinédia. Eu vi que foi o primeiro nu do cinema nacional no Anjo do Lodo, que foi o romance do Silva e José de Alicá. Todos os meus colegas que foram ver o filme para ver a Virgínia nua tinham isso, né? Num grande contra-luz, lá com coisa certa, mas a Virgínia tinha uma mulher nua, né? A gente viu uma mulher nua em filme francês e acabou. O cinema americano era rigorosamente proibido, né? Então, de repente, num filme brasileiro vai aparecer uma mulher nua. Isso calou muito mal. O filme também deveria ser muito ruim, né? Ele foi muito maltratado, muito mal visto por todos. Então, isso deve ter contribuído ainda mais para que ele fosse um filme maldito. Então, o filme estreou, foi proibido. Aí, eles tiveram que fazer uma série de cortes no filme para que ele pudesse ser exibido e tudo. E acabou, talvez, por esse fato de ter sido proibido. Sempre quando o filme é proibido, ele causa mais interesse, né? Então, ele foi um grande sucesso do cinema. Dentussa, e com pouco mais de um metro e meio de altura, em uma época em que as vedetes eram escolhidas pelas curvas, altura e beleza do rosto, exatamente nessa ordem, Virgínia percebeu que precisava fazer alguma coisa diferente para se promover. Primeiro, inventou sapatos de plataforma altíssima, mais tarde usados também, pelos mesmos motivos, por Carmen Miranda. Inventou o colante recortado, deixando as virilhas bem à mostra, verdadeiro escândalo naquela época. Por cima do colante, jogou muita plume para a ET e os diamantes vieram logo atrás, tal foi o sucesso que fez. E ela levou três ou quatro anos, senhora absoluta das noites cariocas, fazendo uma população flutuante, como a Broder hoje é Nova Iorque, aquela população que todo mundo quer ir ver as peças, o pessoal viajava do Brasil todo para ver Virgínia Lange. Era um negócio impressionante. Teve um caso interessante, quando o Walter Pinto, por uma coisa diferente, ele contratou uma francesa que ele conheceu na Argentina, que não era uma francesa, era um francês com o nome de Ivana, Ivana, e lançou esse homem também na mesma época da Virgínia Lange. Só que esse cara, como ele era homem, foi o primeiro transexual que apareceu no Brasil, primeira vez que um homem apareceu vestido de mulher com seios não artificiais, seio mesmo, e isso foi um negócio incrível, incrível que toda aquela reacionaria do brasileiro, os caras deixaram de lá e disseram, ah não, vamos ver esse homem. E esse homem foi um negócio seríssimo, ele fazia um sucesso enorme, 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 e até deu, um pouquinho de ciúme na Virgínia, mas a verdade é que sou eu. Em 1950, Virgínia Lange recebeu do presidente Vargas o título de Avedete do Brasil. E foi com Getúlio Vargas que Virgínia Lange manteve um discreto caso de amor de 15 anos, sendo a primeira dama da república por trás dos bastidores. Ela tinha livre trânsito no palácio do Catete, ela fazia o que queria, ela conseguia o que queria com o GG, foi ela que botou o nome dele de GG e parece que eles chamavam ela de Minha Coelhinha, eu acho, pelo estilo Bags Banner dela, assim que foi muito simpático, né, e ela nunca, se fosse hoje, ia botar aparelho nos dentes, mas isso deu um hit a ela especial. É verdade que você foi a responsável pelo Getúlio ter mantido a ditadura? Eu sou responsável por ele manter a dele particular e fui. Ué, algum tempo, né, mas depois você sabe que a vida mura, cai, para, o pessoal não tem uma energia tão longínqua desse jeito. Agora, foi um grande homem, um grande presidente, uma grande personalidade um pouco da minha vida, foi meu padrinho de casamento, veja você a personalidade do homem. Ele me formou em direito na faculdade do catete do Rio de Janeiro, eu sou formada em direitos, então ele foi paralímpico da minha turma e eu acho que um homem que olha uma mulher às vezes por outro prisma sem seu camal, esse homem vale muito, não precisa nem ser presidente da república, pode ser um gari, mas se ele te der um valor mesurável que você merece, ele merece todo o nosso respeito, a mulher quer respeito e ele me respeitou e a gente levou aquele romance durante 15 anos numa incógnita muito distinta, muito respeitadora que nem o Brasil veio saber agora há pouco tempo. Vivi era uma coisa que representava um status, não denigria a imagem da artista, pelo contrário, ela é tão boa que seduziu o presidente, ou o ditador, aquilo que a gente quiser. Ela é tão fantástica que nem ele resistiu aos seus apelos. Isso não denigre a sua imagem. Pelo contrário, eu acho que isso é um troféu a mais na sua estante. Mas foi no cinema nacional que Virginia Lani ganhou o renome nacional, tornando-se a grande estrela de revista nas telas de todo o Brasil em 37 filmes durante sua carreira. A própria música é Sassaricando, não é? Se na época, antes da Virginia lançasse Sassaricando, você dizia assim, vamos Sassaricar, você podia até ser preso, o Filito Miller, mas ela lançou a expressão e depois, com aquela desbocatividade que ela tinha, que ela nunca foi uma mulher, ela sempre foi desbocada, ela sempre falava palavrões, assim, mas dentro daquele certo limite. Mas eu acho que ela foi uma pessoa importante para a música, para a cultura brasileira, quer dizer, é pena que essa juventude de hoje não conheça a Virginia Lani. Sem seu Sassaricói, Sassarica mesmo só, porque sem Sassaricar, esta vida é um nó, 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 Sassaricando, todo mundo é a vacina do arão, Sassaricando, a viúva, o trotinho e a madrã, o velho, a porta da coroa, é o abono, Sassaricando. O cinema acabou se tornando um elo de comunicação entre o público e os artistas da época, os ídolos, grandes ídolos da época. Então, a Sassaricói teve uma função importantíssima dentro do cinema brasileiro. E foi um ciclo que durou até 59, mais ou menos, e cumpriu o papel dela, dentro do cinema brasileiro. um papel importante. Ai, barracão, pendurado no morro, e pedindo socorro, a cidade, a seus pés. Ai, barracão, Tua voz eu escuto, não te esqueço um minuto, porque sei quem tu és. Já na década de 60, Virginia Lani montou a sua própria companhia e saiu se apresentando pelo Brasil. Descobriu o interior e capitais que nunca tinham visto o teatro de revista. O sucesso foi absoluto e foram 10 anos na estrada com as virginetes, moças iniciantes na profissão a quem Virginia ia passando seus conhecimentos. As vedetinhas que sonhavam um dia ser grandes vedetes. Eu era a vedetinha da Virginia Lani. Nós somos todos vedetinha, vedetes de amanhã. Nós somos todos vedetinha, todas vedetinha, todas vedetinha, da Virginia Lani. Virginia Lani, além de ter enlouquecido três gerações de homens que acompanharam no teatro de revista e no cinema, tornou-se um ícone gay, a favorita única de todos que transferem para a imagem eterna da vedete do Brasil os seus sonhos de glória, como Jessica Evans, a representante oficial da grande estrela. A Piquenite na Barra da Siju se ela era uma das mulheres mais deslumbranças que o Brasil já teve. Eu, às vezes, até pensando hoje em dia, eu não vejo uma mulher que possa chegar aos pés do que o Elvira Pagã foi. Indiscutivelmente, a vida particular das vedetes era o maior motivo do seu sucesso e, nesse particular, a estrela máxima foi o Elvira Pagã, a deslumbrante vedete paulista radicada no Rio de Janeiro, que no início de 1950, na praia de Copacabana, foi a criadora do biquíni, detentora de uma beleza escultural com 90 centímetros de busto, 55 centímetros de cintura e 90 centímetros de quadril, sempre bem bronzeada, exalava sexualidade e enlouquecia a constante plateia masculina agrupada ao seu redor. Foi uma mulher inteligentíssima que lançou, eu me lembro, eu era bem mais nova do que ela, mas eu me recordo como se fosse hoje. Uma mulher linda da cabeça aos pés, um corpo escultural, uns cabelos, que era uma coisa assim, e para bem tratar. Ela era linda, linda. Eu estava na Cinelândia, no Rio, no começo da década de 50, quando, de repente, aparece ao longe um carro de som e com aquela mulher lá em cima, entendeu? Maravilhosa. De biquíni, sumaríssimo e florido e duas assim, um cachinho de pitangas em cada seios. Ela tinha sido eleita a rainha do carnaval. Uma mulher deslumbrante, como muitas poucas eu vi durante toda a minha vida. Um corpo magnífico, uma cintura estonteante, umas pernas assim de fazer qualquer um enlouquecer. E o povo honrava. O povo em peso foi para a Cinelândia para vir a pagã. Elvira Pagã teve uma brilhante carreira no exterior, sendo conhecida como The Original Biquíni Girl e The Brazilian Buzz Bomb. Mas no Brasil, era sempre alvo constante de manchetes escandalosas da imprensa brasileira. Ela era a bomba atômica que escandalizava o preconceituoso Brasil de 1950. Ela era conhecida pelos escândalos que provocava na época. Escândalos que agora ela seria infantis, né? Porque aí o Vira não se fantasiava. Ela não... Ela ia semi-nua, entendeu? Então, sempre era barrada na porta do municipal, que era um baile de elite. Só entrava o seu site. Então, eles davam o luxo de barrar uma mulher daquela, deslumbrante. deslumbrante. Em compensação, trazia qualquer perua, perua de Hollywood, e elas entravam. Se elas entrassem, viessem nuas, elas entrariam nuas. Mas, a Virapagã era proibida de entrar. Em 1947, a irreverente Dora Vivacqua encarnava irrevogavelmente e perenemente a estrela Luz del Fuego. Ela não era uma vedete do porte da Virgínia, nem da Mara Rúbia, nem da Sala de Paris. Ela era linda. Ela aparecia em inúmeros especiais dançando com a cobra. Era uma mulher de procedência social muito alta, do Estado do Espírito Santo, de uma família importantíssima de políticos brasileiros. E ela fez o seu nome porque era belíssima e era um número exótico. Ela dançava com as cobras. Cobra enrolada no corpo, entrava no palco. Entendeu? Ela, eu ouvi peças da Luz del Fuego que quando ela entrava no palco as pessoas ficavam meio apreensivas. Entendeu? Sabe como é que é, né? Fundadora do Partido Naturalista, desenvolvido na Ilha do Sol, no Rio de Janeiro, Luz del Fuego, que tinha ligações íntimas com personalidades políticas importantes, foi assassinada em 1967, aos 50 anos de idade. Sua morte era desejada por muitos, pois diziam que ela sabia demais e nem sempre respeitava as ordens de silêncio que recebia. Sua vida foi às telas em 1981, interpretada por Lucélia Santos. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL diziam que é isso, barulho? Aí a moça disse, não, Salomé, é pra você, eu digo, pra mim, aí eu quero voltar, eu quero ir embora. Nos anos 40 e 50, indiscutivelmente, o Brasil teve como sua representante a beleza morena de Salomé Parísio, que além de cantar para os pracinhas na Segunda Guerra Mundial, foi convidada para substituir Carmen Miranda nos Estados Unidos da América. Eles ficaram entusiasmados e recebiam o convite para substituir a Carmen Miranda. Ela é o substituído. A prova é que até hoje não apareceu ninguém. E aquilo, pra mim, foi uma coisa maravilhosa. Se tivesse ficado lá, ele, então, Machado aceitou, dois anos de contrato nos Estados Unidos, porque iriam fazer filme e fazer um lançamento igual da Carmen, porque ele disse que eu tinha um estilo completamente diferente. Eu não imitei a Carmen, que ele disse, que todas as cantoras que foram por lá, todas assim, tic, 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 mas eu mexia com as mãos. O meu negócio era daqui pra baixo só. Entendeu? É o meu jogo baiano, né? A Salomé, por ter feito muito sucesso em Pernambuco e Salvador, quando começou, como cantora, que ela cantou, ela ganhou um programa como calora na Rádio Jornal do Comércio de Recife e foi ficando famosa gradativamente, porque agradava muito ao público, né? Quando ela chegou nos Cassinos de Salvador, já era um nome conhecido e foi contratada por Walter Pinto pra vir estrelar no Teatro de Recreio no Rio. E ela, quando chegou, chegou de avião e desceu de vedete no aeroporto Santos Dumont e desfilou em carro aberto, sendo aplaudida maravilhosamente pelo deslumbramento de um povo enorme no Rio de Janeiro. Tem fotografias chovendo dos edifícios papel picado e ela como se fosse a coisa mais monumental que surgiu artisticamente na época. Ela, passaram a minha Paris. No show da USO, né? Eu entrei em Salvador e fui até Fernando Noronha cantando em todos os estados para os soldados americanos. Terminou em Fernando Noronha de onde eles partiram para o front. Foi a coisa mais linda do mundo. A maior lembrança que eu tenho dela é a alegria, porque ela é uma pessoa extremamente feliz com o trabalho dela. Ela tinha paixão pelo que ela fazia, apesar de todo preconceito, né? Mas ela gostava demais do que ela fazia. Então, ela é uma pessoa extremamente alegre e ela guardava uma tristeza muito grande no coração que era não conviver comigo. Mas fora isso, era extremamente feliz. Rainha das vedetes de 1958, cantora e bailarina, Angelita Martínez, que construiu uma carreira sólida no teatro de revista, foi uma das mais belas mulheres do Brasil. Sua carreira não era nem mais nem menos fulgurante que a de muitas colegas. Mas as paixões que despertava fora do palco deixavam longe a concorrência. Um desses casos foi com o vice-presidente João Goulart, um caso que terminou com João Goulart arrombando a tiros à porta do apartamento da Vedete em Copacabana. Estavam brigados e ele fora visitá-la para uma reconciliação. Ela não quis abrir a porta e ele esvaziou o tambor de seu 38, fez saltar a fechadura e entrou. No dia seguinte, o caso foi assunto no Senado Federal. O presidente Juscelino Kubitschek, tão discreto em seus próprios casos, ficou para morrer. Logo, seria o craque do futebol Mané Garrincha que estaria no coração da estonteante Vedete. Eu me lembro da marchinha da marcha do Mané Garrincha que foi um sucesso estandoso dela. Inclusive, até falava na época que ela tinha sido um... tinha um pivô. Foi o pivô da separação do Garrincha. Isso aí, muito antes da Elza Soares. Quando a Elza Soares chegou na vida do Garrincha, a... a... com a Angelita. Bem, se não vivia pelo menos, entendeu, dava a entender. Mas não era uma coisa explícita, porque nada era explícita naquela época. Tudo passou a ser muito explícito da década de 60 pra cá, 70, que é essa, entendeu, miscelânea que você não entende mais nada. O jornalista Rui Castro, em seu livro Estrela Solitária, um brasileiro chamado Garrincha, dedicou um capítulo especial ao romance entre a Vedete Angelita Martínez e o craque de futebol Mané Garrincha, com revelações surpreendentes do famoso romance. É, incomoda um pouquinho, sim, porque eu acho que ele tratou esse lado dela, esse lado pessoal dela e dele, né, não tratou de uma maneira muito legal, não. Me incomoda um pouquinho, mas tudo bem, nada que afete, a gente sabe, o que foi que aconteceu, sabe, e o próprio Garrincha tinha um total admiração e respeito pela minha mãe. Então, mas tudo bem, não tem nada que, mas eu acho que ele tratou de uma maneira um pouco tortuosa, coisa aí, né? O jogador de futebol adorava a Bedete, as mulheres se davam muito respeito, viu? Não parecia, não, mas se davam muito respeito, não era assim como hoje em dia, não. Hoje é uma coisa muito comum, né? Uma mulher que mostra seu corpo, hoje elas mostram até com muito mais vulgaridade do que naquela época, e apesar de que naquela época elas sofriam muito mais o tal do preconceito. Então, eu acho que não tem como a gente voltar. Mara Rúbia faleceu, mas era grande, era de tirar o chapéu pra Mara Rúbia, loura, bonita, linda. Diabo loiro, mel rosado, rainha das escadarias. Levei 50 noites pra aprender a subir e descer uma escada. Mas quando aprendi, não parei mais. Já desci do alto do Maracanã de uma escadaria em espiral com 18 atletas pelados, me esperando embaixo com bandeiras. Essa era a vedete Mara Rúbia que veio do Pará e foi cair na Praça Tiradentes, tendo sido um dos grandes nomes do teatro de revista. Amada e idolatrada por um público fiel, estrela de revistas como Esse Mundo é um Pandeiro, As Urnas Vão Rolar, Eu Quero Sassaricar, Que Que Há Com Teu Peru, entre outras. A mulher da década de 40, 50, ela se reservava muito. Ela era mais classuda. Ela era feminina. Ela não adulterava o seu corpo. Não existia negócio de silicone pra dar bunda, dar seios, nada disso. Havia um meio delas suplantarem as deficiências de outra maneira, com muita astúcia, muito ardil. e não precisava disso, entendeu? Hoje em dia, não. Você conhece uma mulher hoje, uma artista hoje. Daqui a seis meses, você torna a encontrá-la. Ela já está diferente. Daqui a um ano, ela está mais diferente ainda. Daqui a dois anos, ela é outra pessoa. Você tem a impressão que é uma artista que está começando. Não tem nada a ver. Hoje em dia, é muita diferença daquela época. Naquela época, havia magia, havia glamour, hit, Havia tudo. Elas estavam com tudo e não estavam prosas. Traz o meu canteiro que eu jogo pra batucada e essa turma mascarada vai sofrer na minha mão. Mas o teatro de revista iria logo conhecer a sua decadência. A revista sobreviveu aos trancos e barrancos até o início da década de 60. Foi assassinada pela televisão e pela censura dos governantes militares nem de longe bem-humorados como Getúlio Vargas. Nos estertores, beldades sem o carisma das antigas vedetes rebolavam diante de gatos pingados. A pornografia tomou o lugar do humor. Ele se desvia pelo lado da sensualidade e é quando o luxo abafa o texto, as luzes, a beleza, o show abafa o ator e há um desvio significativo. Há um desvio significativo até que nos anos 60 a gente chega ao desaparecimento praticamente do teatro de revista. Fica um eco, fica um jeito de fazer brasileiro que o teatro de revista descobriu. Um jeito teatral de falar, um jeito teatral de cantar. Isso tudo é muito bonito e é tudo muito ligado. Esses shows que eu trabalhei ainda tinham a coisa, o encantamento do teatro de revista, mas era muito ingênuo. Era muito ingênuo. Você olhando para trás, era tão ingênuo. As modelos que eles chamavam, botavam biquínis coloridos, cascatas de plumas, aquelas meias a arrastão e desfilavam e os homens babavam, achavam uma lindeza, as mulheres morriam de inveja, mas era ingênuo. Não era só que está sacanagem que tem agora, entendeu? E este aspecto também assim do nu, da malícia, do lado mais picaresco, usando a palavra da época, perdeu-se completamente porque nós perdemos essa ingenuidade. Hoje estão aí as bancas de revistas inundadas de material pornográfico que vai muito além da expectativa do adolescente ou do espectador daquela época. Eu acho que foi o teatro mais completo no mundo inteiro de ato de revistas. O nosso era o sistema brasileiro, né? Saudades de uma época que não volta mais. Nomes que deixaram recordações em muitos frequentadores do teatro de revistas. Margot Morel, Anilza Leone, Sônia Mamedi, Renata Fronzi, Esther Tassitano, Wilsa Carla, Mara Rúbia, Joana Dark, Rose Rondelli, Célia Coutinho, Siva, Elizabeth Gasper, Brigitte Blair, Mione Amorim, Norma Bengel, Odete Lara, Conchita Mascarenhas. Lélia Paula foi seguindo uma linha de grandes nomes, Joana Dark, Salomé Parisio, a Siva. A Azaquia Jorge foi uma mulher também pioneira. Ela levou o teatro para o subúrbio. Não existia teatro no subúrbio. Ela se deslocou, existia teatro de revista no centro de Praça Tiradentes, na Cinelândia, em Copacabana, com o Zilco, Zilco Ribeiro, onde começou Consuelo Leandro e Carmem Verônica, Teatro Zilco. E a Azaquia levou o teatro para o subúrbio, Madureira. E ali ela foi, tá entendendo? Um ídolo maravilhoso. O povo do subúrbio adoravam ela. Até que ela veio ter o fim de trajes que morreu na Barra da Tijuca, na praia, na folgada. Mas tanto é que aquela música de carnaval, Madureira chorou, foi uma homenagem a ela. Foi realmente a última que teve impacto com o público e fez uma revista de vedete. a última, a última sim, que eu estou dizendo, com impacto nacional. Porque na época que ela festeia em Banana da Banda, foi um sucesso enorme no Rio de Janeiro, repercutindo no Brasil inteiro. E foi a última. Então, ela merece ficar como a última vedete de teatro de revista todo o Brasil. Eu não sei se podeu fechar os olhos, vão lembrar, é lógico, mas eu queria deixar uma lembrança mais pura, uma lembrança mais sincera, uma lembrança que a você me ouvir, no seu pensamento, você me visse. Entendeu? que eu mesmo velha, eu ainda tenho que fazer alguma coisa, nem que seja só ser palhaça. Mas eu tenho que trabalhar no teatro, tenho que trabalhar na televisão, tenho que trabalhar nesses lugares, porque é a minha vida. Eu adorava aquilo, vibrava. Eu tenho muita saudade desse tempo, de eu ser jovem todos os artistas, todas as atrizes, os atores, lembro sempre da missão que nós temos como comunicadores de massa. Não é só fazer sucesso da Ibope, sair na revista. Nós temos obrigação moral numa época tão violenta de passar valores do bem, valores da paz, valores da fraternidade e da não violência. Eu te quero sei que sem ti morrereis Se há mais alguém, meiga flor demais te convém outro amor Eu quero partir para não mais te ver Eu quero fugir e bem longe morrer Se há mais alguém, meiga flor De biatatá, biatatá, esse coco saboroso você come e não me dá Ele tá tão sério com a marca na mão Tá sentindo alguma coisa no coração Biatatá, biatatá, esse coco saboroso você come e não me dá Biatatá, biatatá, esse coco saboroso Se você come não me dá Tchau, tchau!